O curso é sensacional. Eu conheci o curso, a metodologia já faz algum tempo, conheci a Slack agora através de uma matéria que saiu no InfoMoney. Como eu já estava com previsão de fazer a formação em coach, aproveitar todos os módulos e vi a matéria, casou o momento e eu resolvi aproveitar. Curso bem completo, é muito didático, muita prática envolvida, então a gente consegue conciliar toda a parte teórica com aplicação e isso é um grande diferencial. Sullivan é um cara didático, é um cara que traz muitos exemplos, tem uma vivência muito grande e isso agrega muito no conteúdo. Então as aulas começam no horário certo, terminam no horário certo, cumprem com o conteúdo programático e sempre baseado na prática, na didática, não só na teoria, o que torna as coisas mais dinâmicas e o curso muito menos cansativo. É até difícil falar o que a gente leva. É uma bagagem muito grande, é um crescimento pessoal, profissional, é uma rede de contatos muito forte. Então daqui surgem muitas oportunidades, não só para quem quer aplicar dentro da empresa, para quem quer aplicar no pessoal, mas quem quer também uma carreira alternativa ou só um crescimento de vida. Então é muita coisa que a gente leva.